Olá, eu sou o acadêmico de enfermagem Nico Zanora de Mauro e vou apresentar juntamente à Acadêmica de Enfermagem Leidiane Faria Ramos, o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Álcool e Outras Drogas de CEPAD. Criado em 1996 por meio da Resolução nº 096 de 97, foi denominado Núcleo de Estudos sobre Álcool e Outras Drogas, NEAT. Dessa forma, surgiu com o propósito de prestar assessoria e planejamento ao combate à dependência química. Após promover diversos cursos, palestras e seminários, sua importância aumenta ainda mais e o grupo deixa de ser chamado de Núcleo e passa a ser chamado de Centro. Ocorre então a transição de NEAT para Centro de Estudos e Pesquisas sobre Álcool e Outras Drogas, CEPAD. Depois de tantos outros feitos listados no nosso site www.cepad.ufs.br e com a colaboração de outros profissionais e outras instituições, o grupo abraça o ideal de práticas integrativas e complementares na saúde. Por fim, estamos nos tornando o CEPAD-I, com o I de interconexões, interdisciplinaridade, ou como diz a nossa querida professora doutora Marluce, inteira o que você quiser. A equipe do CEPAD é composta pelo seu coordenador-geral, professor doutor Marcos Vinicius Ferreira, pela coordenadora de pesquisa, professora doutora Marluce Michele de Siqueira, por diversos profissionais que são da enfermagem, da filoterapia e da psicologia, também mestrandos e doutoranos, e pelos acadêmicos de enfermagem e o nosso secretário Virgílio Nogueira. Também temos membros de instituições colaboradores e associados, que estão presentes em nossas pesquisas, nos nossos eventos e nas nossas reuniões científicas. O CEPAD desenvolve um papel importante de referência técnica e científica para a população capixaba, caracterizando-se como um espaço de atenção tanto integrativa e interativa dos transtornos decorrentes do consumo de substâncias psicoativas, em nível individual e também em nível coletivo. Além disso, ele fornece suporte aos indivíduos, famílias e instituições governamentais e também as não-governamentais, que interagem no cenário das práticas para o enfrentamento dessa problemática, que tanto afeta a saúde individual, familiar, social e espiritual da população. Sobre os nossos projetos, alguns já foram encerrados, como o Programa de Atenção ao Tabagista, Avaliação, Monitoramento e Gerenciamento de Casos em Usuários de Crack dos CAPS-AD de Seis Capitais Brasileiras, o Projeto de Ação Integrada, Centro Regional de Referências sobre Drogas do Espírito Santo, Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoativas na Escola, o Curso de Especialização em Independência Química e o Curso de Aperfeiçoamento sobre Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas. Sobre os nossos projetos em andamento, temos o Programa de Atenção Alcoolista, o PAA, que foi criado em 1985 com o objetivo de prestar assistência ao alcoolista e sua família, o Perfil do Uso de Substâncias Psicoativas entre Universitários, PUSPA, que busca traçar o perfil do uso de substâncias psicoativas, assim como seus fatores associados entre os universitários, e o Qualidade de Vida e Saúde Mental, um olhar para a comunidade acadêmica, que busca conhecer a opinião dos discentes, docentes e servidores de uma universidade pública a respeito da qualidade de vida da comunidade acadêmica. Temos também o perfil epidemiológico do suicídio em um município da região serrana do Espírito Santo, que busca analisar os casos de suicídio e tentativa de suicídio dos sistemas de informação sim ensinando o município de Afonso Cláudio, qualidade do sistema de informação e notificação de agravos para os casos de lesão autoprovocada na região do Caparaó Capixaba, interface da prevenção do comportamento suicida, e tentativa de suicídio e suicídio no Estado do Espírito Santo, um estudo ecológico de geoprocessamento. Todos esses projetos tiveram como frutos produções científicas. São inúmeras, mas vamos citar apenas algumas aqui, como o uso de substâncias lícitas entre estudantes de fonoaudiologia de uma universidade pública, avaliação da satisfação e percepção de mudanças em um programa de alcoolismo, perfil dos participantes, uso de maconha entre universitários de terapia ocupacional de uma universidade pública, uso de álcool e maconha entre as universidades de terapia ocupacional de uma universidade pública, e a qualidade de vida, entre muitas outras. Nossas reuniões ocorrem às sextas-feiras e atualmente estão acontecendo por meios eletrônicos. Obrigada pela atenção.